O cara que pensa em você toda hora Que toma um segundo se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Espalha quem voa que interrompe seus passos Que está do seu lado que pega quem é O heróis que leva em toda fé Por você pegar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu caminho Até dizia os cabelos que falam de amor Que falam das coisas que causam calor De manhã você acorda feliz Um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora E o cara certo pra você Seu melhor amigo Que se Buda E te espera sofrido E abra a porta do carro Como você bem-vindo Te beija na boca E te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz E sente sua falta legal E me diga Nesse cara azul Nesse cara azul Nesse cara azul Muita gente disse que esse cara não existe Mas isso não é verdade Não é verdade Esse cara É todo cara que ama Verdadeiramente Porque Todo cara que ama verdadeiramente Se não é esse cara Tá na linha de ser É só dar um passo Caralho Nesse cara Nesse cara No início desse show Eu disse que O que é meu negócio É falar É o negócio é cantar Que eu gostaria de dizer O que eu sinto com vocês E que Para mim seria melhor O que eu sinto com vocês O que eu sinto com vocês As canções que eu ia cantar Nessa canção Eu tenho a chance E a oportunidade de dizer a vocês Exatamente O que eu sinto com vocês Eu Amo vocês Eu tenho um todo Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer O que eu sinto com vocês Homem grande O que eu sinto com vocês 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 Nada é maior do meu amor, nem mais do meu amor. Me desespero a procurar alguma forma de te falar. Estou em grande vida o meu amor, nem mais do meu amor. Eu te amo. Não me desespero, Senhor, senhora eu te amo. O homem é um milagre, um milagre, um milagre. A história do sol. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.